A Culpa é do Cabral voltou e em tempos de debates tão intensos nas redes sociais, o programa A Culpa é do Cabral não podia se calar diante de tantos assuntos urgentes. O que dizer da pessoa que faz xixi no banho? E da pessoa que não dá o troco para a criança? Como fica? A gente foi para as ruas ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre temas tão importantes, influentes e fundamentais para a nossa sociedade. Roda o VT! O bolso no pijama é inútil que ninguém leva nada para dormir. O bolso no pijama é super necessário, até porque às vezes você precisa carregar um snack para os seus pesadelos na meia-noite. Para mim o bolso no pijama é algo útil, porque vai que você sai à noite, cai na geladeira, trazendo um chocolatinho, então você coloca ele no bolso. Namorar irmã ou irmão de amigo é aceitável, desde que não seja mais amigo. Então, não é aceitável. É aceitável, mas aí não é amigo também. Ah, eu acho que quem tem menos de 50 anos pode beber água tônica. A água tônica é bom e coloca no gin e fica melhor ainda. Se não for um gin tônica, a água tônica é ruim, uma bebida de velho, assim, tipo, por exemplo, com as pessoas da idade do cambota. O troco pode ser sempre da criança, sim, para incentivá-la a já ter uma inteligência financeira, guardar. Ah, depende de quanto sobrava do troco. Sobrava muito? Não. Sobrava algumas moedas, eram ruins. O troco nunca é da criança, porque a criança não merece troco, porque a criança faz muita bagunça. Ah, eu faço assistir no banho, economizágua. Pode fazer assistir no banho. É isso, não tem muito o que falar. Pode fazer assistir no banho, é economizágua. Esse quadro vai definir, em debate, prioridades da sociedade brasileira. Muito bem, nós temos já divididos os dois times. Certo. O time do mal, obviamente, que é composto por Bingão e RM. Bingão e RM. E temos um time com absoluta imparcialidade, o time do bem, que é um time formado por um anjo. Um anjo, simplesmente um anjo. Eu sou querubim, só. E um querubim. A primeira, o primeiro tema do debate é bolso no pijama. É necessário? Eu vou começar com o time do mal. Eu acho que o bolso no pijama é completamente necessário, uma vez que você pode dar uma coçada numa cabeça, quem sabe? E às vezes, na madrugada, rolou um cutuque e a camisinha está acessível, porque às vezes, no tempo de ir buscar na farmácia, a outra pessoa volta a dormir. Isso é um absurdo. Com certeza? O pijama é desnecessário. Desnecessário. O pijama não precisa do pijama. Qualquer camiseta desbençada, escrito... Vira o pijama. Brizola 86 é pijama. Pijama. Você pegou e botou pijama. Eu não quero comprar pijama. Real. Um conjuntinho. Qualquer médico, ginecologista, urologista, sabe que devemos, da cintura para baixo, estar nu para refrescar o nosso corpo. Entendeu? Qualquer parte, o orifício. E é isso que eu digo e concordo. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho que a gente não rebate quem não precisa. Muito bem. O segundo tema... E a verdade, para finalizar rapidamente, é que as pessoas colocam silicone no peito, bunda, colocam até cabelo. E um dia, se quiser fazer o bolso, faz um bolso, sei lá, com pele de saco, sei lá. Bota um bolso aqui do lado e aquece a mão, aquece a mão e faz o bolso. Agora, para quem botar em roupa? É isso que eu falei. Merda, eu acho. Vai lá. Você foi bom. Nós vamos ganhar. Eu acho que isso está mamata para a gente. Sem querer induzir a plateia e o público de casa. Eu com muita vergonha. Eu acho que para a gente e para a plateia já está barbada. Já está fácil. Vamos lá. O segundo tema é... Quem tem menos de 50 anos... Eu já não sei. Quem tem menos... Fiquei malzão. Está tudo bem, irmão. Quem tem menos de 50 anos pode beber água tônica? Eu vou começar agora com o time do bem. Não tem que beber nada disso. Não tem que beber. Todo mundo sabe. Vai lá. A regra é muito... É muito clara. Como? Tá, é assim, ó. 50 anos para baixo, não pode beber água tônica. 50 anos para cima, não pode beber Skol Beats. A regra é muito clara. É muito clara. A regra é Skol Beats. Primeiro de tudo, faz o barulho. O que é isso? Isso é nossa campanha. É nossa campanha. Ué, isso não pode ser um Dingle em Tone? Tem um Dingle. Tá bom. É, é o seguinte, água tônica como água com gás, eu acho que são coisas que não tem necessidade, principalmente se a pessoa não pedir. É um absurdo você chegar num restaurante e falar, eu quero uma água com gás ou sem gás, com gás ou sem gás, meu cu. Eu pedi... Eu pedi uma água. A água é sem gás. Senão eu ia ter que dizer tudo que eu não quero. Eu quero sem gás, sem merda, sem petróleo, sem mijo, sem tônica, sem nada. Eu quero água. Precisamos concordar que o argumento é bom. É bom nada. Mesmo o time não sendo um dos melhores, o argumento é ótimo. É, a pessoa bebe água tônica na hora que ela quiser, rapaz. Fala de falar besteira. Qualquer pessoa pode tomar água tônica. A água tônica é feita de tônica. Que é um produto que fez uma cachoeira específica em Santa Gama de Mambandápio, do México. Pode comprar. Vocês já se ligaram que um fala uma coisa, o outro nega? Na real, a gente pensava igual eu pensava, mas depois que ele falou, a gente mudou de opinião. A gente mudou de opinião. Porque ele fala muita merda. É. Vamos lá, então. Terceiro tema. Namorar irmã de amigo é aceitável? Jamais! Jamais! A gente era outra opinião. A gente era quem era a favor. Deixa eles falarem! Deixa eles falarem! O time Bingão e RM, defenda. Namorar irmã de amigo é aceitável? Aí, o bagulho é o seguinte... Qual foi? Irmã de amigo é seu irmão, ladrão! Ih! Pode namorar, não! Retrógrado! Você tem pensamentos antigos! Você tem que entender que não é isso, não! É o quê, amor? É porque a gente gosta das nossas pessoas. Eu sei! Eu vou te dizer, se a minha irmã quer namorar você, eu deixo. Quer namorar o Rodrigo e o Rafael, eu deixo. O Cambota, eu deixo. Vou pensar que é lésbica, mas deixo. Eu, eu acho que pode. Esse é teu time, hein? Eu tô achando que eu vou trocar hoje, hein? E ela pode escolher a pessoa que ela quiser, com qualquer idade. Seja pessoa adolescente, mais velha, assim. Qualquer pessoa! Qualquer pessoa, ela pode namorar. Você não fala mal do nosso apresentador só porque ele é caquético, velho e todo desbeiçado. Você não pode chegar aqui no meio de um debate sério e falar que ele tem um saco bem velho e luxo que carrega um peso de uma responsabilidade de uma vida cumprida com muitos anos e anos de trabalho. Tá bom. Com toda a desenvoltura de uma pessoa que era pra andar pra frente olhando pra trás de tão velhinha que é. Mas não se faz isso. E aí, pessoal? Fala com eles aí, cambota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado ou ficar calado caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e também no Facebook Cometicentro ao Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Cometicentro ao BR. É BR. O Facebook Cometicentro ao Brasil. Brasil. Instagram. Arroba Cometicentro ao BR. Vem comigo. Custei de sua risada. Eu copiei de você.